e aí galera bem-vindos novamente ao canal venho no zap o canal que libera a memória do seu celular tem algum vídeo legal um áudio bacana manda para mim nos comentários eu coloco aqui fala o seu nome ó esse aqui é um stand-up meio esquisitão mas no final do meio para o final ele é bem engraçado vamos assistir dois minutinhos e chorar um play aqui pra você aconteceu que um cara ele era político e ele tinha político tem que falar com as mãos também a lei das coisas mas ele sofreu um acidente e tirou ele sofreu um acidente e perdeu os dois braços então pra ele falar nos concursos nos concursos não nos comícios ele convidou o compadre dele que era muito chegado dele para fazer os os sinais com as mãos e daí foi mais para trás daí então ele como ele não tinha os braços ele agradecia todas as pessoas agradecia a deus meus amigos Eleitores desta comunidade Eu quero ser este aqui presente diante do povo Quero dizer que na prefeitura Eu quero dizer que dentro de mim Quero dar para vocês Guardem as coisas sempre da morte E vocês não terão aí uma raça Trabalhidade desta vida Muito obrigado por tudo E foi um prazer, uma salva de casa Eu gostei Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas eu achei legal Foi bem boladinho o negócio É engraçado, o pessoal se divertiu lá na festinha E é isso aí Gostou do Venho no Zap? Manda um vídeo para a gente Inscreva-se no canal, coloca o sininho O que mais tem que fazer? Dá um like e favorita, valeu? Até o próximo Venho no Zap Tchau 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 Tchau